Música Mas que belezura de mundo, não é meus amigos? Ai, ai, que portal lindo! Que que eu vou fazer? Ah, eu vou no feiro Não, não, o senhor vai fazer Não faz isso! Não, 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 não Tá, tá Era só um villager, ele não vai fazer mais isso Vamos deixar de lado, vamos continuar nossa aventura Que vai ser melhor Ei, cara Para de sustar os villager Que isso, cara? Você é maluco Eles estão com medo Ei, cara Não, não Você roubou deles Você tá ficando louco Ah, agora você vai rezar Depois dos seus pecados mesmo é melhor Não Ah, não Ele roubou de novo Não, cara Já basta matar os outros Não se mata Não, não, não Não faz isso, não faz isso Hum, parece que você foi minerar Que incrível Isso é caverna? Moça Pra mim, o que você tá saindo? Você tá ficando maluca É sério, cara? Que você não tem nada melhor pra fazer? É sério, cara? Você não tá... O que é aqui do seu lado? E... O que é aqui do seu lado? O que é aqui do seu lado? Meu Deus De novo não De novo não Não Não, 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 não Por quê, velho? Por quê? Só para de se matar um segundo no jogo, velho Tá, tá, vamos dar uma segunda chance pra ele Ele reviver, uhul Não, 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 você não vai fazer isso de novo Não, não, velho, não, 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 não Não, 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 não Ai, misericórdia, quase que morri Ah, tá, ufa, pensava que ele ia morrer de vez Não, não, não Ufa, ele só caiu na água mesmo It's time, só subir para pegar o resto dos itens Mas, se liga na skin do maluco, tá doido Gente, na parte que vai ter agora, eu vou ficar muito tempo no mesmo lugar Então desculpa, mas eu vou ter que acelerar Desculpa mesmo Vamos buscar mais um, vamos buscar mais um O povo tá pulando, tão rindo de um em um Vamos buscar mais um, vamos buscar mais um Ah, agora sim acabou o sofrimento Hora de pegar meus itens, haha, nada de mal vai me acontecer Nas ocijas de hoje, vamos ver um cara que se fudeu muito O que você tem a dizer, hein? O que é isso? Ai meu Deus, um esqueleto Mineira, 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 mineira A flecha tá no meu freio Ai meu coração Olha, essa parte é muito chata, então só vamos acelerar de novo Sai da cama, diabo Ah, hora de fazer nada Um cavalo Vou domar ele Oh não Guys, momentos errados de tentar domar o cavalo Vamos começar Yes, ganhamos um cavalo Temos um amigo novo Mas vamos continuar nossa aventura normalmente Antes disso, só vamos dar uma bisolhada aqui umas quatro vezes mais rápido De como eu errei muito pra tirar esse cavalo daqui Tá, parecia pouco tempo, mas... É, parecia que foi mais longo pra mim antes No dia que eu fiz isso Não, 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 não Você não vai pro Nether com o cavalo, né? Você não vai, você não vai, você não vai Não, 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 não Você não vai, você não vai colocar o cavalo dentro do Nether Ah, ele vai Ah, ele vai Ah, ele vai Não vai dar certo, não vai dar certo Não vai dar certo, cara Cadê o cavalo? Ah, ele vai, ele vai Tá, você conseguiu, mas não mata o cavalo Por favor, por favor, não mata ele Olha lá, velho Olha lá o zumbi pigman lá que tem, mano Que bosta Tá, eu acho que não tá na hora de peitar o Nether, né? Vamos esperar um pouco Hum, o que será que tem nessa casa? Uma casa de dois andares Ah, que chique Por que que tem um milhão de camas? Essa é a minha única pergunta Ha, maçã negra e batata cinza Que legal Cara, o que que você vai fazer aí dentro? Não, não, você não vai olhar o baú Ele olhou o baú Ele olhou o baú Nossa, tem que pular várias partes Não, não, não Não Ufa, eu pensava que ele ia matar o cara Não, velho Foram dois Foram dois Foram dois Não, não, não Para, para com isso Para com isso Tela preta, tela preta Sério, velho Eu cansei disso já, cara Ele tá matando tantos Eu preciso esquecer Minuto de silêncio, tá? Eu acho que já dá Para calmar a mente Pode parar a música E vamos continuar a aventura Você não tem esmeralda De um jogo De um jogo Para com isso Por favor Player Para de fazer isso Eu não quero editar mais Eu não quero Eu só vou continuar Porque eu sou obrigado A fazer isso Senão meus inscritos Mas eu estou torcendo Otário, otário Otário, otário Botem o cabelo Que essa eu quero ver De partir Já Peguem sua pipoca Que vai ser uma cena linda Se liga, velho Ele vai cair pro pau Com a espada de ferro O que vai fazer O que vai fazer, amigo Vai fazer só isso Ah, larga de ser otário Nossa senhora, mano Vai, Iron Golem Vai, Iron Golem Vai, Iron Golem Quem será que vai vencer? Uuuuuh Acho que tava meio óbvio, né, gente? Tá, agora eu acho que ele aprendeu a lição Pelo menos Por que diabos ele tá pegando essa madeira? É isso aí, guys O primeiro episódio acabou Com 10 minutos de duração Meu Deus Mais ou menos acabou E eu acho que ele aprendeu a lição Vamos saber no próximo episódio Eu espero muito Porque eu não quero ver ele matando O resto da vila Então se preparem pra música Estouradíssima do final de vídeo Tchau 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 Tchau